A primeira vez que peguei no volante foi sem o meu pai saber. Não me lembro, é o Renault 5 antigo. Devia ter por volta de 8 anos, 8 para 9 anos. É uma paixão. É o meu filho ou o meu filho, não é? A família é a família, mas a seguir é o escopo. Quando estou aqui em Montalegre, sinto um bocadinho mais depressão, não é? Quer dizer, correr nesta pista com aquela multidão de gente é um bocado intimidante. O piloto João Pires é o meu convidado esta semana. Vamos aí para a grega de partida, uma pessoa olha para as bancadas e toda a gente está a olhar para nós, não é? Tem representado Montalegre no Mundial de Rally Cross, mas é na competição galega que dá cartas. Já fiquei em primeiro, já fiquei em segundo, em terceiro, pronto, é assim, o campeonato galego é um bocado forte. No Vozes do Povo desta semana, venha descobrir o percurso do piloto João Pires. É assim, ao longo da minha vida tenho vindo a realizar muitos sonhos, não é? Eu tenho sempre aqueles sonhos, a minha mulher diz sempre que os meus sonhos nunca acabam. Para ouvir sábado, do meio-dia à uma da tarde. Reposição domingo, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Montalegre. Reposição domingo, das 11 da manhã, na Rádio Montalegre.